Fala aí galera, beleza? Estou aqui para mais um vídeo pessoal e hoje aí eu tô trazendo aqui para vocês o Minecraft 0.13.0 a build 1 é que eu consegui obter galera, aqui ó, vocês podem ver aqui, mostrar uma diferença muito grande que mudou dele aí para vocês, ó, tá meio bugado ainda, tá cheio de lag, como vocês podem ver aí, tá bugadão, aí pessoal, voltei aqui, o jogo tinha, forçou a parada aí, a parada ficou aí, meio que deu um bug aí, aí tive que iniciar o Minecraft todo de novo, aí pessoal, o que mudou dele foi, acrescentaram a redstone agora, você pode colocar no chão, tem o botão, tem um sensor solar, tem um gancho de armadilha, tem a tocha de redstone, lâmpada de redstone, lâmpada de redstone, alavanca e várias placas de pressão, apps, a redstone você já pode colocar ela no chão, tem um botão, tem um botão, tem um sensor de luz, e como vocês podem ver aí, ativa e desativa aí, para ativar, deixa eu colocar só esse bloco aí, e aí ó, eita, que bugadão, acendeu, tá vendo aí, como vocês podem ver, tem a alavanca também, você pode tá acendendo, tem a placa de pressão, muitas coisas mudaram aí no Minecraft aqui, na versão 0.13, vocês, acrescentaram mais livros, poções, agora tem coelho, portas novas, de ferro, alça ponta, bem novos, baú de armadilha, caixa de som, e aí galera, vamos lá para o tutorial aí, para poder baixar o Minecraft, aí pessoal, para você poder baixar o Minecraft, você vai ter que ter o S-File, Explore, e o Minecraft, eu vou deixar aí o link na descrição aí do vídeo, e vamos lá, para você poder baixar o Minecraft, quando você for instalar, ele vai dar não suportado, aí você vem, abre o S-File, clica na pasta onde você deixou o Minecraft, na página, a minha página, é, esta aqui, vocês podem ver aqui, aqui embaixo, vocês dão instalar, e acontece isso, aí pessoal, aí para você poder vir, instalar aqui, o meu ele tá aqui na pasta download, aqui, aí você clica aqui, no download, e clica instalar, e ele vai aqui, aparecer aqui, para poder instalar, e vocês instalam, no meu caso, eu não vou instalar, ele já está, instalado, e é isso aí galera, espero trazer mais um vídeo, e fui.